Vou tirar aqui ó Isso já seria impossível pra você tocar com essa pressão Rapidez você consegue Isso parece uma frequência, mas na verdade é por causa do... Você tá rápido? Passou a ser helicóptero Todo ruído branco é um somatório de muitas frequências ao mesmo tempo Por isso que dá aquele chiado Mas na verdade o espectro daquilo é igual da cor O branco são todas as cores O ruído branco Por isso que chama ruído branco